Já foram definidos os grupos para o Campeonato Paulista do ano que vem. O sorteio aconteceu nesta terça-feira. E a mais importante competição estadual do país chega aos 120 anos com novidades. As partidas serão transmitidas com exclusividade pela Record TV. A estreia do Paulistão será no dia 26 de janeiro. O sorteio dos grupos foi um show comandado pela apresentadora Sabrina Sato e o Fred do canal do YouTube Desimpedidos. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao pontapé inicial do Paulistão 2022. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu sempre acompanhei esse clássico, que é o Paulistão, né? E agora está aqui apresentando. E ainda mais porque vai transmitir na Record TV, que a gente vai poder acompanhar na Record TV o Paulistão em 2022. Vai ser chique demais, gente! No Paulistão, são 16 times que foram divididos em quatro grupos. Luan, jogador do São Paulo, Carlos Miguel do Corinthians, Lucas Braga do Santos e o goleiro Everton do Palmeiras também jogaram juntos no time que retirou dos potes os sorteados. Primeiro foram os clubes do interior. E ficou nas mãos do Luan, que fez gol na final do Paulistão deste ano pelo São Paulo, sortear onde ficariam os quatro principais times do estado. Corinthians ficou no grupo A, com Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. São Paulo ficou no B, junto com Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. Palmeiras está no grupo C, ao lado de Mirassol, Ituano e Botafogo. E o Santos, no D, com Bragantino, Ponte Preta e Santo André. As equipes não se enfrentam dentro dos mesmos grupos. Os jogos são com adversários de grupos diferentes. Na primeira fase serão 12 partidas e já com seis clássicos. Há cerca de dois meses e meio do início do campeonato, já esquenta a rivalidade, que torna o Paulistão uma competição ainda mais importante. É o campeonato mais duro do Brasil, mais competitivo. Não tenho dúvida que vamos ter um grande campeonato com times reforçados, times bem montados, que é o futebol de São Paulo. O Santos entra em todo o campeonato com o objetivo de ser campeão. Essa é a nossa história. Obviamente, às vezes, isso não acontece, mas nosso objetivo é sempre disputar o título. O São Paulo, como atual campeão paulista, ele entra com a responsabilidade de, de novo, fazer um grande campeonato, respeitando o seu torcedor, a competição, que é uma grande competição. O campeonato paulista é o campeonato mais bem organizado do Brasil. Jogadores que já vestiram a camisa da seleção estão motivados para a disputa do campeonato paulista, como o goleiro Everton do Palmeiras. A gente sabe que é, de longe, o campeonato mais disputado, o estadual mais disputado do Brasil. O seu nível de competitividade realmente é fora da curva. A gente vê a equipe do interior que sempre chega e chega forte. Isso traz muita competitividade para todos. Isso é legal. No ano que vem, o Paulistão completa 120 anos. É um dos mais tradicionais campeonatos regionais do país. E desde os anos 50, sempre teve a cobertura da Record TV. A partir do ano que vem, a competição se renova e passa a ter a transmissão exclusiva da Record TV, além da cobertura nos principais telejornais, do Portal R7 e da maior cobertura multiplataforma já feita, com conteúdo exclusivo nas redes sociais. Futebol paulista e a Record é paulista. Nós precisamos juntar essas forças, dar as mãos e mostrar do que nós somos capazes. Nós podemos muito mais do que já fizemos. Nós temos que olhar para frente, para cima e alcançar os nossos objetivos. A partir do dia 26 de janeiro, o show será dentro de campo. O campeão será conhecido no dia 3 de abril. E entre os jogadores, ninguém quer ficar de fora. Cara, eu quero jogar. Todo jogador quer jogar. E eu quero. Sempre, sempre vou querer jogar.